Oê! Veja o que você vai aprender. Criar roteiros automático com inteligência artificial. Crie vários avatares. Não quer aparecer? Posso narrar seu vídeo até com voz de inteligência artificial. Crie personagens de shorts de humor. Conte piadas ou histórias engraçadas. Meu nome é Helena Gonçalves e vamos começar criando roteiro agora. Agora, lógico que eu estou mega feliz de estar aqui com vocês. Nós vamos criar um vídeo dark e um vídeo shorts. Estamos no chat GPT, todo mundo já conhece, você já viu. Veja aí na tela o vídeo que eu explico como é que você trabalha com ele detalhadamente. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui, nesse prompt, crie uma piada de duas frases com um urso e um limão conversando. Helena, você é doida? Sabe o que é? Eu estou aproveitando alguns personagens da próxima inteligência artificial que eu vou te ensinar. Então, fica ligado. Isso é para um vídeo shorts, eu não vou ler as duas piadas. Mas é isso, você clica aqui, crie uma piada de duas frases com um urso e com um limão. E você clica aqui, dá para fazer a mesma coisa no celular, tá? E ele te dá uma piada. Pode ser boa, pode ser ruim, você pode precisar fazer novamente. Como eu fiz nesta pesquisa aqui, olha. Está vendo? Esse roxinho foi a minha pesquisa. A segunda piadinha é melhor. A primeira foi meio sem graça. Lógico, é uma inteligência artificial, não tem muito bom humor. Mas dá para fazer vídeo shorts de humor, sim. Como nós vamos criar um vídeo dark, eu fiz uma pesquisa e eu escrevi aqui, ó. Crie um roteiro. Eu coloquei aqui no prompt. Lógico, crie um roteiro de vídeo de 5 minutos falando sobre vitamina C e seus benefícios. Então, eu consegui tudo isso daqui para a gente colocar num vídeo dark. Vou mostrar como é que faz isso. Aí eu fiz uma outra pesquisa em que alimentos tem vitamina C para combater a gripe. Tudo isso vai no vídeo dark. Inclusive, vou mostrar como você faz a narração. Com voz com inteligência artificial bem natural. Parece humana. Agora nós vamos criar os personagens para serem narradores dos nossos vídeos. Tanto shorts de humor, quanto vídeos darks. E vamos colocar vozes engraçadas ou interessantes nesses nossos vídeos. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar. Você vai vir aqui em Try Animes Free, tá? Nós vamos fazer, nós vamos usar o Animes gratuito. Depois que você instalou, é só clicar Next, Next, Next. Você vai instalar um programinha aqui no seu computador. Você, aí então, você precisa clicar aqui em Get Started. Você precisa fazer a sua conta no Animes. É simples, é um e-mail, password, confirma o password. E para provar que você não é robô, você vai escrever essas letrinhas aqui, tá? Aceitar. Aí o botãozinho vai acender aqui, ó, em Create Count. Vai ficar azulzinho, você clica nele. Como eu já tenho conta, eu posso fazer o login. Aí eu vou clicar aqui, ó. Aí, então, você clica em abrir o seu Animes. Você vem aqui em Iniciar Animes. Esse aqui você pode fechar. Esse aqui a gente coloca em Tela Cheia. Se por acaso não estiver aparecendo isso daqui, porque isso aqui é para rastrear a tela. É para rastrear para aqui. Está vendo que a berinjela está falando igual eu? Vem aqui em Configurações. Aqui em Gráficos, você coloca a resolução da sua câmera. E você procura a sua câmera aqui, tá? Aqui que você vai procurar a sua câmera. Aí você volta aqui. E em Áudio, você também configura o áudio de entrada e de saída. E só isso que você precisa fazer. Para calibrar, você clica aqui em Calibrar. Olha bem para a câmera. E aí você... Ele faz todos os movimentos. Olha que legal. Olha o cabelete. Olha o cabelete fazendo. É muito legal. Agora vamos ver os personagens que nós temos que são muito interessantes. Você pode vir aqui na loja e comprar vários personagens diferentes. Tem esse outro aqui. Olha que legal essa moça. Para canal Dark, para você ter uma narradora dos seus vídeos, é bem legal. Olha que interessante. Você vai falando ou você pode. Ou você pode colocar uma voz de inteligência artificial também, né? Claro. Você aqui também... A mesma coisa. Você pode mudar a cor de tudo. Você pode mudar até o corpo. Você pode mudar texturas. Muita coisa interessante. Olha que interessante esse robô. É um robô feminino também. Esse é pago. Mas nós vamos usar aqui hoje no vídeo. Só grátis. Voltando aqui nos avatares. Olha. Agora vamos ver aqui em Personas. Em Personas, você pode criar um personagem masculino e um feminino. Do mesmo jeito. Você escolhe cor da pele, cabelo, tamanho dos lábios, da boca. Vamos ver um que eu já criei. Que é para o vídeo não ficar muito longo. Olha. Depois você pode brincar e se divertir. Mas por enquanto, você vê cor da pele, cabelo. Você pode mexer na cor do cabelo, tipo de cabelo, masculinos e femininos. Até roupas também, tá? Você pode escolher textura da roupa. Blusas e afins. E assim você vai compondo o seu narrador. O narrador do seu vídeo. Que pode ser shorts ou pode ser dark. Se for shorts, a gente pode usar uns personagens mais engraçados. Né? Belinjela. Esse aqui é muito famoso. Olha. Tem banana. Tem gatinhos. Tem peixe falante. Tem muita coisa legal. Principalmente para canais de humor. Fica bem interessante esses personagens de bichinhos, né? E aqui nós temos o cenário. São bem interessantes. Dá uma olhada aqui. Vamos fechar aqui. Olha que legal. Lógico. Vou colocar esse aqui bem para baixo. Olha que interessante o cenário. Mas a gente vai usar o green screen porque nós vamos escolher um cenário próprio. Os nossos vídeos nós vamos tirar esse fundo verde e substituir por um cenário ou um vídeo que a gente vai escolher. Depois você vai se divertir e brincar escolhendo cores, tamanho de olho, essas coisas. E personagens, claro. Agora vamos fechar aqui para a gente poder ver a tela inteira. Então o que a gente tem que fazer agora? Nós temos que gravar a tela. Você pode gravar no OBS Studio. Você pode gravar no próprio Windows G. Você aperta a tecla Windows e aperta a tecla G junto. G de gravar. Você consegue no Windows 10 gravar a tela do seu computador sem precisar instalar programa nenhum. Ou você usa qualquer programa que você está acostumado a gravar tela. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos gravar essa tela com a narração. Depois você pode alterar a voz no seu editor de vídeo. O CapCut altera a voz e eu tenho vídeo também explicando como é que faz isso. No final eu vou mostrar o vídeo pronto. E começa a gravar. Começa a falar. A gente pode fechar esta câmera aqui. Deixa isso no cantinho. Começa a falar e começa a gravar. E aí você consegue levar para o seu editor de vídeo. Para editar o vídeo você pode usar o InVideo, que é uma versão grátis online. Tem link na descrição. E eu ensino como você editar vídeo. Tem o CapCut, que é para editar no celular. Também é grátis. E altera a voz. Já deixou vozes engraçadas. Tem o DaVinci Resolve, que é gratuito também. Tem o Canteja, o Cantazia em português, que é o que eu costumo usar. Veja na playlist para você aprender a editar com facilidade. Comenta qual editor você usa atualmente. Eu quero criar vídeos para te ajudar ainda mais. Com editores online, inclusive. Você vem aqui no Pexels, link está na descrição. Eu digitei frutas cítricas. Você passa o mouse e aparece o vídeo. Passa o mouse e aparece o vídeo. E você vai descendo e escolhe os vídeos que você quer. Abre o editor de vídeo que você escolher e importa. Clique em importar, mídia. Seleciona qual que você quer ou os vídeos que você quer e clique em abrir. Coloca o vídeo na camada 1. Corta aqui, clica, arrasta. Aqui nós vamos ter que deixar maior, que é o vídeo dar. Clique em transição. Vamos colocar uma transição aqui para ficar bonito. Corta, traz a próxima imagem. Coloca todas as imagens na camada 1. Vamos salvar. Clique em salvar. Importa agora seu avatar, seu narrador. Clique em file, import, mídia. Clique em duplo. Clique e arrasta para a camada 2. Agora nós vamos ter que distribuir a camada 1. Vamos tirar aqui, ó. Canto. Selecionamos. Cada editor tem um jeito, mas para fazer o green screen é assim, no Cantagia. Clica aqui. Remove. Color. Nesta ferramenta, clica. E a sintonia fina você faz aqui, se ainda tiver algum contorninho verde. Vamos colocar no canto, menor. E temos nosso narrador. Clique em play. Crie vários avatares. Não quer aparecer? Posso narrar seu vídeo até com voz de inteligência artificial. Nas lives eu também respondo perguntas sempre. É as quartas-feiras ao meio-dia e agora tem lançamento do canal de curso avançado para crescer canal pequeno. Entrevistas com criadores de shorts de sucesso. Cada quarta tem uma coisa diferente. Muito legal. Vamos fazer a mesma coisa com vídeo shorts. Vamos abrir um novo projeto. Vamos importar. Seleciona. Clique duplo. Pega a imagem e coloca na camada 1. Esse é um vídeo shorts. Vamos colocar no tamanho de vídeo shorts. Clique em aplicar. Visual effects. Remove color. Agora vamos dar play para ver como é que ficou. Crie personagens de shorts de humor. Conte piadas ou histórias engraçadas. Lembra que eu prometi que você conseguiria ganhar dinheiro antes de monetizar o canal? Então eu vou dar de presente o meu curso express grátis. Tem vídeo aulas e tem ebooks para você conseguir ganhar dinheiro no piloto automático mesmo antes de monetizar. Você só precisa continuar criando vídeos. O link está na descrição. Agora é a hora do seu like. Curte. Dá um like. Aí você ajuda muita gente porque o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas. Não esquece de se inscrever porque semana que vem tem mais vídeo bom assim. Eu quero criar mais vídeos sobre inteligência artificial. Então se inscreve para não perder nada. Eu vou deixar três vídeos e a playlist do mini curso de inteligência artificial na tela final. Para você ir para o próximo nível. Eu espero realmente ter ajudado. Forte abraço e até o próximo vídeo.